Olá, eu sou o Thiago e hoje estamos aqui para conferir Age of Empires com a volta do Tá Na Paz. É isso mesmo, Age of Empires 4 está disponível na Paz. Vamos conferir aqui. Alguns refugiados enfrentaram a perspectiva de recomeçar o game. Eles fundariam uma nova aldeia na região rural. Ok. Com um novo assentamento estabelecido, a prioridade era localizar um meio de alimentação confiável. O meio mais simples era coletar da natureza. Beleza, então. Nós já começamos... Já como, galera? Começamos... Já agitados aqui, né? Bom, enfim. Deixou cada um coletando de um lado aqui. E aumentar o número de comida que a gente tem na nossa aldeia. Como eu estava falando, eu estou de volta com o Tá Na Paz. Aquele quadro no qual eu sempre trago um game do Xbox Game Pass para vocês conferirem. E não podia voltar da melhor forma possível aqui, né? Age of Empires, para mim, é um jogo que marcou época. Tem muita história em cima desse jogo comigo, pessoalmente. Eu tinha... Ele me pegou. Eu joguei muito Age of Empires 2. Peraí que vai ter uma narração, ó. Com uma provisão saudável de comida, a aldeia podia começar a crescer. Para isso, eram necessárias mais mãos para compartilhar o trabalho. Pô, então eu tenho que criar cinco aldeões. É aqui, não é? Um, dois, três, quatro, cinco. É isso. Boa. Vamos lá, cara. Não fica dormindo aí, não. Então, como eu estava dizendo, eu joguei muito Age of Empires 1 e 2. Simplesmente porque eu não tinha videogame na época que ele estava no auge do gameplay. E eu era... Eu tinha um PC bem fraco, não rodava quase nenhum jogo, mas Age rodava legal. Então, eu joguei muito ele. Joguei muito ele no modo online. Muitas vezes sozinho. Eu entrava todo domingo de manhã, que eu sabia que tinha várias salas de jogos do Age of Empires 2 no domingo de manhã, cara. E era muito, muito divertido. Boa. Nós vamos construir um moinho aqui, ó. Nossa, ficou muito mal posicionado esse moinho que eu fiz aqui, mas vai ficar ali mesmo. Mas tudo bem. Essa versão nova, ela está bem bonita. Eu deixei na resolução máxima que o meu PC aguenta. Ficou tudo no alto e em 2K, como vocês estão vendo aí no vídeo do YouTube. Em seguida, a aldeia em crescimento precisaria de madeira para as construções. Beleza. Eu tenho que parar um cidadão aqui para cortar madeira. Vai, amigão. Corta madeira. Deixa eu ver se já dá. Ainda não dá para criar. Geralmente, um moinho, você cria fazendas aqui em volta. E essas fazendas aqui, elas são fontes de comida, né? Tipo uma plantação. O que é isso aqui, galera? Ela tem algo errado com o build do game aqui, né? Build não, como fala. Renderização do game. Parece uma pedra ou uma armadilha, né? Enfim, vamos lá. E com certeza eu vou trazer esse jogo em live, porque é um jogo, como eu disse, que eu curto demais jogar. É um jogo mais calmo, a gente pode ir conversando durante a live. Se vocês quiserem também, podemos marcar de jogar online. Nossa, online. On the line agora. Quase saiu um on the line. Um in the line. É... Que é bem legal também. Dá para você fazer aliança. Isso aqui, se eu não me engano, é um tutorial. Estabelecer economia. Colete 50 de madeira. Como é que eu estou de comida, galera? Nossa, eu estou com 500 de comida. Para um pouco. Vem ajudar o cara na madeira aqui, amigão. Para a gente completar logo aqui. E... É... É muito bom, cara. Muito bom. Eu jogava, como eu falei, eu jogava sozinho. Para vocês terem uma ideia, na época que eu jogava o Age 1, eu só tinha internet discada. Então eu tenho muitas boas lembranças, né? Por isso que eu jogava de manhã. Tinha dois motivos de eu jogar no domingo de manhã. Primeiro que era mais barato o telefone. No domingo de manhã, para usar a internet. É... Para quem não era dessa época aí, mas... Você usava o telefone, a linha telefônica para usar a internet. E era super caro. Na época, eu ajudava meus pais com o pouco que eu ganhava. Agora tinha uma provisão constante de madeira. Para facilitar a coleta de madeira, os aldeões ergueram um campo madeireiro próximo à floresta. Com pouco que eu ganhava trabalhando, mas eu trabalhava... Eu ganhava muito pouco. Era um treini, praticamente. Então... Meus pais que bancavam muito. E aí era muito... Era tudo muito controlado, sabe? Deixa eu construir o negócio aqui, ó. Era... O tempo que eu ficava na internet era totalmente controlado. Era... Duas vezes por semana, à noite. Quando eu tinha trabalho na escola, eu tinha que focar nesses dias só para fazer. Era... Era uma loucura. Muito divertido na época, né? A gente fazia pouco... Graças ao acampamento, os aldeões não precisavam mais viajar tanto para transportar a madeira. A gente fazia... Agora precisava de casas adicionais para sustentar sua crescente população. Ok. A gente fazia muito com pouco. Era isso que eu queria dizer. Deixa eu construir... Deixa eu fazer mais dois cidadãos aqui para eles ajudarem nas construções. Porque eu não vou tirar eles que estão aqui, ó. Trabalhando em comida e trabalhando em madeira. Aí, agora esse cara aqui vai construir uma casa aqui. As casas, elas são puramente para alojamento e aumentam a capacidade do seu acampamento, tá? Vamos pôr aqui, ó. Aí, ó. Aumentei para 20. Quantas eu preciso? Preciso construir três casas. Olha, agora tem... Sacos de comida, chaminé. Olha que coisa bonita. Ficou muito bonito esse age. Eu gostei. A Microsoft está de parabéns. O jogo está disponível no dia do lançamento. Eu estou jogando no dia do lançamento. Esse vídeo deve ir um pouquinho mais para frente. Mais aldeões podiam se juntar à força de trabalho. Mas uma aldeia populosa logo esgotaria as fontes naturais de comida. Para crescer, a comunidade precisava de fazendas. Beleza. Então eu preciso construir três fazendas. Moinho. Fazenda. Acho que a fazenda a gente constrói aqui, não é? É... Acho que eu estava falando que a gente fazia muito com pouca coisa, né? Realmente... Vou construir mais... Quer dizer, pôr mais cidadões aqui, ó. Mais uns quatro. Esse aqui está sem fazer nada. Sem fazer nada não pode. Vocês também não podem, ó. Fazenda. Quem estava mexendo com comida, vem para cá. Vai ficar dois sem fazer nada por enquanto. Caramba, ficou feio ali. Vai ficar feio mesmo. Acabou a madeira. Bom. Lenhadores e fazendeiros agora mantinham a aldeia bem abastecida. Explore a área natural. Para crescer ainda mais, era necessário conhecer a região rural e encontrar mais recursos. Para isso, as comunidades empregavam batedores. Crie um batedor. Tá. Eu vou colocar o quê? Uns três batedor? Essa fazenda aqui ficou feio. E enxergar a longas distâncias, os batedores eram fundamentais para a descoberta de novos recursos. Para um batedor, o que mais importava era localizar uma fonte de ouro. Vamos lá. Fonte de ouro. Vamos buscar aqui em volta. Desse lado. Desse lado. E eu vou pôr esse cara aqui para vasculhar esse lado aqui. Nada de ouro, galera. Caramba. Lugar ruim que ficou o meu... Opa, encontramos ouro. Para evitar o transporte do minério a longas distâncias, as comunidades em expansão estabeleciam um campo de mineração próximo à fonte de ouro. Vamos lá. Cadê o meu boneco? Eu vou pôr todo mundo junto aqui. Como é que tá? Tem alguém parado? Não, não tem ninguém parado. Mas eu vou pegar um desses caras aqui, ó. Devolve aqui. E vai lá no minério, cara. Precisamos ficar ricos. Um acampamento bem posicionado garantia uma mineração eficiente de ouro. Cara, comida nós estamos muito bem, né? Eu acho que eu nem preciso mais investir tanto em comida. O que nós estamos precisando? Madeira nós estamos precisando e ouro. Eu vou fazer o seguinte. Bom, ouro nós estamos indo bem. Madeira não tá no mesmo ritmo, não. Com uma boa provisão de ouro, a aldeia estava se tornando uma grande cidade. Beleza. Avance para a era feudal. A situação desse crescimento se daria pela construção de um grande marco. Construir um grande marco. O que seria um grande marco? Vamos lá. Nossa, agora tem que construir. Você não evolui mais o seu centro. Porque esse aqui é o centro urbano, né? Praticamente você evoluía para... O centro era feudal. Agora não, meu. Ministro, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer mais dois carinhas aqui. Um para continuar aqui em madeira. E o outro para... Para continuar... A coletar comida. Madeira é o que mais falta. Minério e madeira. Comida nós estamos indo bem, né? Bom, se comida a gente tá indo bem, vamos fazer mais carinhas aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Três para cada um. Três para madeira e três para minério. Parece que minério também tá legal, mas madeira tá meio lerdo aqui. Esse é o tutorial do game, hein, pessoal. Só para vocês terem uma ideia. Você tem que evoluir aqui o seu jogo. O máximo que der. Estamos chegando na era feudal, ó. Ganhou até uma conquista. Essa cidade já haviam sido expulsos de suas casas antes. Desta vez, porém, eles se defenderiam. Aprenda a usar lanceiros. Como é que eu faço isso? O primeiro passo era a construção de um quartel para infantaria. Vamos lá. Nossa infantaria, ela vai ficar aqui, ó. Beleza, o ouro tá bem acelerado aqui, ó. Tô vendo aqui, ó. A gente usa pouco ouro e usa muita madeira, na verdade. Então, vamos continuar acelerando a madeira aqui. Daqui a pouco deve liberar upgrade para conseguir coletar mais madeira. Uma vez que tivesse um quartel, a cidade podia estabelecer uma força permanente de soldados. Soldados de infantaria simples e armados com lanças eram uma escolha comum para essas milícias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora é só esperar eles criarem aqui, ó. Yes, sir? Yes, sir? Nossa, os caras chegam empurrando um o outro lá, hein. Olha lá, a formação, hein. Formação triângulo. É, galera, o ouro tá... Tá bem, hein. Só que o ouro é escasso, né. Ele vai acabar aqui. Eu não sei como é que tá aqui. Nossa, mas tem muito. Tem oito mil. Nós só farmamos mil só, velho. A dele é que é mais... Mais cruel de achar. Falta dois. Ó, o caminho. Aqui é... Aqui é o caminho. A cidade agora tinha uma milícia e podia reivindicar as terras perdidas na invasão. Os invasores haviam bloqueado a estrada para o norte com uma paliçada robusta. Embora as lanças fossem de pouca utilidade contra esses bloqueios, a milícia podia queimar os obstáculos com tochas. Bom. Vamos lá, vamos lá. Paliçada, velho. Ó. Galera, vai com tudo, hein. Vamos ver. Tica, clique duas vezes com o botão esquerdo do lanceiro para que todas as unidades do tipo da tela. É o Libyan! Com a estrada aberta, a milícia agora podia recuperar suas terras no norte. Primeiro, os lanceiros tiveram de lidar com um sentinela solitário. Mata ele! Pega, pega, pega! Nossa! O que vocês estão arrumando aí, ó? Matamos um monte aqui. Não vai parar, não? Vamos lá. Clique duas vezes com o botão esquerdo do lanceiro para selecionar todas as unidades. Ok, eu tenho que fazer certinho. Pressione CTRL 1. Clique com o botão esquerdo ou pressione 1 novamente. Clique com o botão esquerdo para escolher o movimento de ataque. Clique em seguida com o botão esquerdo no chão perto do inimigo. Eu acho que eu errei. Clique com o botão esquerdo para escolher o movimento do ataque. Clique duas vezes no botão esquerdo para selecionar. Clique com o botão esquerdo para escolher... E em seguida com o botão esquerdo no chão perto do inimigo. O que está acontecendo? Será que é isso aqui, ó? Movimento de ataque... E aí eu ponho o esquerdo aqui? Deve ser isso. Ficou meio confusa a forma como... Ele esqueceu de avisar que ia clicar no ícone, né? Mas beleza Avançando agressivamente A milícia eliminou o sentinela inimigo Os invasores tinham um pequeno acampamento De cavalaria vigiando a estrada Mas a milícia estava pronta para atacar Estava não Como assim? Eu vou clicar Mas não vai dar bom não Nós somos minoria ali Vai dar ruim isso aqui Eu tinha que evoluir mais Eu evoluiria mais Mas como é o tutorial Eu acho que eu estava pronto sim Mata tudo Vamos lá Bota fogo em tudo aí Já era tudo nosso Enquanto isso a galera está trabalhando Fortemente aqui O poço de cavalaria dos invasores estava destruído Mas outros postos inimigos aguardavam mais adiante na estrada Arqueiros hostis defendiam o acampamento seguinte O que colocava os lanceiros em desvantagem Ataque a companhia Ops Ataque o O município precisava de sua própria cavalaria para lidar com os arqueiros Portanto exigia a construção de estábulos Para implantar aquela cavalaria rapidamente A cidade precisava construir seus estábulos perto da linha de frente Boa Construa dois estábulos Olha Olha Sejam bem-vindos Tábulos Para Não é para atacar Para Para Com a construção dos estábulos A cidade podia lançar mão de seus próprios cavaleiros Boa Vamos lá Agora 15 guinetes Vixi Eu nem sei quantos eu fiz aqui Então Um Dois Três Quatro Sim Vamos quebrar tudo aqui enquanto isso vai Clique duas vezes com o botão esquerdo para se acionar nos estábulos Clique com o botão esquerdo repetidamente para fazer fila Tá Eu já fiz isso Então tá beleza Cara Cara se ele não Se você não faz o que ele tá pedindo Ele não aceita Tudo bem Tudo bem Tudo bem É Vamos ver aqui Tem alguns botões de atalho aqui também Eu acho melhor usar botão de atalho Quando eu jogava eu usava mais Bem Tá Tá Nós temos que vir aqui então Vou selecionar todo mundo Aí eu já venho já Já vou clicar com o botão aqui Ação Elimine os arqueiros Destrua o campo De arqueiros inimigos Caramba hein Nossa senhora Esses caras tão ferrados Olha lá Vou fazer miudinho deles Oba Mais uma conquista aqui E já é bom demais Eliminou os arqueiros inimigos E avançou sobre o campo de arqueiros Ó Esse jogo foi lançado na quinta-feira Pessoal Esse vídeo deve estar indo no ar Aí pro Youtube No sábado E se você está curtindo o gameplay Não se esqueça de me De deixar um gostei E compartilhar o vídeo A cidade precisava de arqueiros De arco-lão Primeiro era preciso Construir campos de arqueiros Na área recuperada Dos invasores Mais uma vez Aldeões amigáveis Chegaram para ajudar Aí vamos lá Agora nós vamos criar Campos de arqueiros Aqui Pra que que eu tenho que construir Três campos Eu não entendo Eu realmente não entendo Por que que eu tenho que Fazer isso Tá, clique duas vezes Campos de arqueiros A cidade podia adicionar Arqueiros de arco-lão Às suas forças Pumba É, o que aconteceu Foi o seguinte Pessoal Encheu a quantidade De casa Aqui Vamos construir Mais casa Aqui Pra aumentar Boa Juntando todo mundo Lá Juntando todo mundo Aglomerado Ali Espero que estejam De máscara Muito importante Isso Ó Música do jogo Também é muito boa Trilha sonora Perfeita Tá, falta Um arqueiro Faltava um Sério Aê Uma força poderosa De arqueiros Podia eliminar Lanceiros inimigos À distância Desde que assumissem A posição adequada Posição Dos arqueiros De longo No topo Do penhasco Aonde? Aqui Vamos lá Vamos pedir pra todo mundo ir E aí nós vamos chegar lá E nós vamos Separar a galera Agora tem essas estratégias Aí é mais da hora Galera Porque Os outros ages Não tinham estratégia De Atacar Um arqueiro De Do 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 topo De penhasco Não tinha nada disso É aqui que vocês tem que vir Na verdade Meu Deus Que buvuca Bom É Vamos parar todo mundo Aí eu seleciono Só os arqueiros E vem com eles aqui Ó os arqueiros Eita Eles são fraquinhos Que isso Nós vamos destruir Eles Vamos ver Qual vai ser a próxima instrução Sem um penhasco Os arqueiros De arco longo Estavam protegidos De um ataque De carga Da infantaria Não Volta aqui Nem precisava Proteger Os arqueiros O último dos invasores Tompou diante Da população Ressurgente Agora que suas terras Estavam livres De inimigos A região podia Progredir E se tornar Uma poderosa Cidade medieval Avance Para a era Do castelo Será que é aqui? A construção De um grande Marco Seria o símbolo Desse crescimento Cara Vou criar Tudo bagunçado Vou criar Um marco Aqui Não Vou criar Um marco Aqui Ó Todo mundo Aqui de boa Mesmo Tá Bem de boa Aqui ó Quanto mais Ominho Você coloca Para construir Mais rápido É Tá Pessoal Pra falar Onde Alguns poucos Refugiados Fundaram Uma pequena Aldeia Agora Se erguia Uma cidade Poderosa E esta Cidade Se tornaria Um império Beleza Concluímos Então O tutorial Do game Curti demais Galera Eu vou trazer Mais gameplay Desse jogo Em live Lá na Twitch.tv Então se liga Lá na Twitch Pessoal Me segue Lá Para vocês Poderem Acompanhar Se vocês Curtem Age of Impress Eu vou trazer Bastante conteúdo Desse jogo Por lá Vamos ver Aqui ó Aprenda a jogar Age of Impress Completo Cinco desafios Da arte de guerra Ou missão Da campanha Beleza Talvez eu traga Esses desafios Aqui Porque eu acho Que é legal Viu pessoal São desafios Pra você Aprender a jogar Eu tenho uma noção Mas pode ser Que tenha mudado Alguma coisinha Da época Que eu jogava Eu joguei Os três Ages Então eu não sei Como funciona Eles Mas como eu disse Eles sempre implementam Mecânicas novas Então é legal Trazer E é isso Espero que vocês Tenham curtido Não se esqueça De deixar um gostei E compartilhar Esse vídeo Aproveite Se você é assinante Do Xbox Game Pass Esse jogo Tá disponível No Game Pass Você pode baixar ele E se divertir Também Muito obrigado A todos pessoal Valeu E até a próxima